Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Hoje eu estou aqui ao lado do Hélio, que fará aniversário no próximo dia 5 e no dia 8 acontecerá a famosa queima do alho pra comemorar o aniversário dele com esse super almoço caipira. Hélio, fala pra gente como surgiu essa ideia de comemorar o seu aniversário com a queima do alho. Oi, rapaz, é tudo muito obrigado ao convite, né, pra gente fazer uma divulgação aí. A queima do alho é um prato, né, uma culinária tradicional das comitivas, né, que traziam as boiadas de Minas Gerais, do Mato Grosso para Barretos, né, e tinha o entreposto lá, o frigorífico, então tinha pro abate, tinha pra doma de animais para vender para o trabalho. E os tropeiros que vinham na frente pra fazer a cozinha para o pessoal que trazia as boiadas. Então, foi batizado de queima do alho porque as mulheres desses tropeiros achavam que os homens cozinhavam mal e deixavam o alho passar do ponto. Então, por isso chamado queima do alho, né. Então, através de amizades que eu estabeleci esse tempo aí com o Departamento de Cultura, com o pessoal do Intercâmbio Internacional de Cultura, né, pessoal de Barreiros, pessoal do Monte Alto, então o pessoal insistiu comigo até, vamos fazer uma queima do alho e matão. Então, deu certo de eu trazer para o meu aniversário no dia 8 de setembro, né, a partir das 11 da manhã no Rancho Prótese. Certo, e mesmo sendo seu aniversário, o evento é aberto para quem estiver assistindo e para quem quiser estar comparecendo com a sua família, não é isso mesmo, Hélio? Isso, o convite está aberto a todas as pessoas que gostem dessa cultura caipira, né, a adesão será de 20 reais, né, e até quarta-feira, né, porque eu preciso passar para a comitiva Saudade do Corredor, que é a do Bacuri, que vem de Novo Horizonte, né, fazer a queima do alho aqui com a gente, né. Então, nós estamos, assim, convidando o pessoal de Matão, o pessoal que gosta de um entretenimento diferente, de um evento diferenciado, um almoço caipira, né, feijão tropeiro, arroz carreteiro, que é o prato principal da queima do alho. Então, eu estou convidando o pessoal aí. Tá certo. Nós ficamos sabendo também que terá a participação de um convidado, que é o Jota Carvalho, é isso mesmo? Isso. Haverá várias atrações, né. O Jota Carvalho, ele é poeta, né, ele faz versos caipira, já gravou diversos CDs, ele é apresentador do Festival Violeiro Arroz e Abraão, que há 30 anos a festa do peão de Barretos, os independentes, realizam em Barretos. Esse ano, eu tive até participação no José Abraão, com confecção de troféu, né, de premiação para o pessoal. O Jota Carvalho vai explicar o que é a queima do alho realmente para a população, para o pessoal, para os presentes, né. Ele vai declamar as poesias dele, ele vai mostrar o lado artista dele, né. Ele é um convidado especial, que ele disse que aonde o Bacuri, que é o cozinheiro, vai, ele vai junto. E o Bacuri trará também o pessoal com berrante, apetrecho de trecho, essas coisas do Estradão. E mais as atrações, né, que é a banda URV, a Orquestra Sertanejo e também o Grupo da Casa. Isso, haverá atrações musicais, né. Em parceria com a AGESIP, a Associação Gestão Cultural do Interior Paulista, a sede em Monte Alto, né, a Prefeitura de Monte Azul Paulista, também me deu de presente de aniversário, a apresentação da Orquestra de Viola de Monte Azul Paulista, cheio do mato. E tem também o apoio da Casa Pipa, que é uma entidade junto à ONG Okara, que temos na casa, a antiga Escola da Boa Vista, né, o projeto Pipa, Plataforma Internacional de Performance Artística, estará cuidando do bar, né, das bebidas, e revertendo essa verba, né, esse recurso, para os projetos culturais que a Casa Pipa desenvolve durante o ano todo. Inclusive, estará desenvolvendo agora, de 2 a 7 de setembro, o Festival de Teatro, apresentações, oficinas diversas, na própria Casa Pipa e na Casa da Cultura. E também a banda URV, a banda que eu participei há um tempo, eu toquei com o pessoal, amigos meus irão, estão presentes também. Também estará o Grupo da Casa, com o Getúlio Pereira, o seu Dito, fazendo o samba da melhor qualidade. Claro, eu também estarei me apresentando, tocando e cantando, né, e se der nos intervalos, até como DJ também, rolando uns flashbacks, umas coisas muito bacanas. Então, será uma tarde, assim, bem descontraída, bem eclética. Para quem está assistindo, então, Hélio, tem algum telefone de contato que a pessoa pode ligar e pedir o seu ingresso? Tem, sim. Então, eu quero reforçar o seguinte, o pessoal que estiver interessado, 20 reais, né, a adesão por pessoas, há bebidas à parte, né, mas, assim, com antecedência, até na quarta-feira, dia 4, o pessoal pode me procurar pelo telefone 9704-0055, agora eu tenho que botar um 9 na frente, né, repetindo, então, 9704-0055, ou na Casa da Cultura, o pessoal pode me procurar, eu estou com os ingressos, a gente pode fazer. Muito obrigado, viu, Hélio? Muito obrigado. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Process. Obrigado. 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 Obrigado.